Falando de política agora, então, Paulo Pozonoff, a questão das federações, a gente já conversou aqui sobre isso, a gente observou lá no Baleia Rossi, do MDB aqui de São Paulo, que tentou, inclusive, a presidência, não conseguiu, junto com o DEM, Rodrigo Maia, naquele momento lá, eles foram derrotados, e aí Arthur Lira venceu essa eleição, o MDB então presente nessa reunião, PSDB, o Luciano Bivar do PSL, que agora é a União Brasil, a fusão do DEM mais PSL, podemos, pode entrar nessa jogada também, então a gente observa, Paulo, a gente já comentou também sobre isso aqui, a tentativa de fazer uma grande bancada, porque a gente sabe que, de fato, o presidente vence a eleição, senta na cadeira lá, principal de Brasília, mas se não tiver o Congresso ali, não faz nada de fato, né, então, ao que parece, há uma manobra agora, de uma articulação dessas federações, uma grande bancada até para fazer frente ao chamado centrão, então nós podemos ter uma grande disputa também no Congresso, a partir de agora, política, Paulo. É, Marcelo, é também uma tentativa, né, desse grupo aí, na verdade a gente pode dizer que, né, DEM está no poder, né, com vários nomes, né, já foi PFL também, lá na ditadura militar, era Arena, né, de recuperar um espaço que, aos poucos, foi perdido, então é uma tentativa aí de ter relevância novamente dentro do Congresso, é um grupo que sempre foi muito poderoso, mas ao longo do tempo foi perdendo espaço. Agora, essas federações, Marcelo, novamente, né, eu já comentei aqui sobre a tragédia lá em Petrópolis, falando para o ouvinte, espectador do futuro, vou recorrer a isso novamente e falar para o espectador, ouvinte, que daqui a dois anos, não vou muito lá no futuro, não, daqui a dois anos, nós estaremos aqui, provavelmente, Marcelo, discutindo o divórcio litigioso, provavelmente dessas federações, que são uma tentativa, né, de criar aí blocos ideológicos, né, só que eu não acredito que esses blocos vão se manter, não, infelizmente, o Brasil, o cenário político brasileiro, ele é viciado, né, em partidos, nós temos mais de 30 partidos, é um sistema partidário absolutamente pulverizado, essa arte do consenso que seria a política no Brasil foi completamente desvirtuada, que virou a arte do dissenso, né, então você discorda de alguma coisa, abre um partidinho, mas enfim, vamos ver aí, eu aposto que essas federações ainda vão dar muito pano para a manga, não acredito nesse casamento, no momento, né, como a gente vive o ano eleitoral, a gente vai ver muita notícia de noivado e até casamento, tendo em vista aí essa lua de mel, digamos assim, do pós-eleições, mas depois disso, Marcelo, eu acredito que a gente vai ver muito divórcio litigioso, apesar de o STF, já ter dito que a lei vale e que as federações têm que durar quatro anos, mas a gente sabe que no Brasil também segurança jurídica já é coisa do passado. Vimos ali também o presidente do PSDB, Bruno Araújo, acho que falta combinar com o governador de São Paulo, João Doria, de que ele poderia abrir mão, então, da sua candidatura, que foi dito na própria reportagem, a gente sabe também que Eduardo Leite, que disputou as prévias, governador do Rio Grande do Sul com o João Doria, acabou sendo derrotado, nesse momento, inclusive tem negociações com o PSDB, poderia ser candidato, inclusive, à presidência pelo PSDB de Gilberto Kassab, então a gente mostra aí, né, Paulo, também o estrago, você falava até de legendas que perderam a relevância, o PSDB está nessa linha aí, Eduardo Leite pode deixar o partido, foi um estrago, as prévias geraram um verdadeiro estrago no PSDB, ainda mais, então a gente observa também toda essa movimentação aí em nomes que vão surgir para 2021. É, e a gente acaba vendo, né, Marcelo, a falta da cultura democrática dentro desses partidos mesmo, e é curioso, né, como todos eles têm o D ali de democracia, democrata, algum termo associado no meio, né, a gente vê a falta dessa cultura democrática dentro dos partidos, quando até um derrotado nas prévias, né, que é um sistema importado até dos Estados Unidos, que tem uma cultura democrática muito sólida, né, muito mais sólida do que a nossa, a gente vê aí a dificuldade de reconhecer a derrota para um rival dentro do partido e daí apoiar esse rival, apesar das diferenças. É, aqui como tem muito partido, como os partidos são pulverizados, então já se procura ali um espacinho em outro partido e até porque, como as diferenças ideológicas, elas praticamente inexistem, né, entre um PSD e um PSDB, a única diferença, na verdade, é uma letra, é o B. Então, é muito fácil também para que se fomente essa falta de cultura democrática dentro dos partidos brasileiros, infelizmente, Marcelo. Exato, e a gente, a tendência, né, Paulo, é que nós tenhamos aí um grande número de candidatos à presidência, né, como eu disse, eu acho que não há uma disposição no governador João Dória em abrir mão aí da vaga que ele disputou, a disputa interna tucana para a disputa da presidência, depois se discute aí alianças ou não de segundo turno. Ciro Gomes também parece que não tem nenhuma intenção em retirar, Sérgio Moro acabou dando uma largada aí, quase de dois dígitos também, ao que parece não vai voltar atrás e temos essa polarização Lula e Bolsonaro.